Meu presidente Renan Di Stefani Júnior, nós estamos tendo a honra de estar recebendo aqui na Câmara Federal o nobre prefeito Rogerinho, da minha querida cidade de Itaperuna, que é uma cidade satélite ali no noroeste fluminense, no noroeste do estado do Rio de Janeiro. O prefeito Rogerinho está naquela cadeira, enquanto prefeito, há seis meses apenas. Encontrou agora o município muito desgastado, completamente aparelhado de uma forma a gerar corrupção e Rogerinho está trazendo de volta a dignidade à cadeira do prefeito. Já economizou um milhão e meio de reais dos cofres públicos e estamos avançando. Veio aqui buscar recursos para Itaperuna e vai levar os recursos que Itaperuna merece. Deus abençoe. Obrigado.